Fala, família Na Hora! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje é especial da Megzinha. A Megzinha ganhou presente. Essa semana ela está toda cheia de presente. Ganhou potinhos novos. Quer pular? Quer pular essa menina? Oi de narinha. Olha essa carinha, que bonitinha. Dá oi para o pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Já chega no like para a mamãe. Que fofinho. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês o presente que o Natan comprou. Uma coleirinha. Ih, tem que ter uma coisa aqui para tirar. Uma... Ah, não. Tirei. Então hoje eu estava doida para comprar essa coleirinha. Daí o Natan recebeu e ele falou que ia comprar. Vamos ver como é que ela vai se comportar com uma coleirinha. E aí, bebê? Oi, bebê. Você está vendo uma coleirinha e não se manifestou? O Buggy hoje saiu com a gente passear e pegou o dele. A menininha que catou ele. Meu Deus. Oi, serviu certinho. Caraca, olha isso, Meg. Você vai passear? Nossa, deu certinho. Parece até que a gente levou ela para experimentar a coleirinha. E, Meg, vamos andar aqui. Só fica com gravatinho. Ai, eu sou uma menininha. Eu não sou um gatito. Olha. Meg, se comporte, menina. Se comporte. Eu não quero. Vamos fazer assim. E agora nós vamos passear lá fora. Hein, Meg? Vamos. Vou pegar a colher do Buggy. Vamos, Buggy, passear. Tcham! Chegamos! Quem vai passear? Quem? Ai, uma coleirinha azul. Então, como eu estava falando, hoje o Natal recebeu. E daí ele aproveitou e comprou a coleirinha da Meg. Ai, Meguinha. Gente, é uma experiência única. Eu nunca pus coleira num gato. Vamos. No colo, Kimi. Não foi uma mordida com ele. Vamos lá? Gente, foi aqui que eu achei ela. Minha, vou passear. Deu certo. Vou passear, baby. Olha só. Oi, quase bati aqui. Já pensou ela dar um carreirão e forme? Vem, Buggy. Vem. Olha o medo que ela está. Olha lá, comendo a graminha. Dor. Dor de barriga, Meg? Buggy. Dó subiu para ele. Ai, outro cachorro. Vem. Vem aqui. Vamos. Andar. Esse negócio dele é comer o mato. Não. Lá está sujo. Vem para cá. Está escapando? Acho que está. Que tipo dela andar. Vem, Meg. Aqui. Ela quer comer mato. Ai, eu estou lembrando desse mato. Foi aqui que você me achou, mamãe. Vem para cá. Nossa, ela é muito levinha. Acho que o primeiro dia não é bom ficar fazendo muita escrupulia com ela, né? Está com medo, né? Está com medo, né? Lá na janela fica olhando, querendo sair, né? Olha, vai comer lixo agora. Vem, ô. Vem para cá. Olha, está fervendo. Solzinho esquentou ela. Vem. Vem. Vamos lá andar com a boca. Vem. Olha aí, eu costumo. Olha, está se aventurando melhor, né? Eu acho que vai dar certo. Passear com ela cada vez que vem com o Bug. Olha o Bug lá, ó. O Bug, acho que vai fazer um... Ei, vem para cá. Nossa, perdeu a gata. Ai, misericórdia. A gata entrou na selva. Ai, credo. Vem. Pegue. Vamos. Ai, que bonitinha. Olha o medo. Tá andando agachada. Tá. Vem a Bug ensinar a Meg Bug. Vem, Bug. Bug não está nem aí. Não. O Bug não está bem de jogar hoje. Não está nem escutando o barulho. Não está nem escutando o barulho. Como é que pode isso? É gostoso. Ah, mas ela se deu bem, né? Gostou. Gostou, pelo menos. Pronto? 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 Vem, Bug aqui. Segundo dia hoje para nós filmar a gatinha já não deu certo. Olha o que ela fez comigo. Me arranhou tudo. Arranhou aqui. Nossa, ali quase arrancou sangue. Ela arranhou aqui na barriga. Estou toda arranhada. Ela virou uma louca assim, ó. Mas não deu. Tirou a coleira. Ela vai ter que engordar um pouquinho. Para poder trazer ela para fora. Mas eu vim mostrar. Aqui que a gente vim andar com ela hoje. Para ela andar na mata. Do lado do nosso condomínio tem essa mata linda. E olha quantos agapanto tem. Eu vim aqui. O ano passado. O ano retrasado, né? Catamos um monte de agapanto. E colocamos tudo lá na praia. O nosso jardim é tudo daqui, ó. Olha, gente. Que coisa mais linda. E o bug? Cadê o bug? É o bug que está aqui. Lá, ó. Olha, olha. Que coisa mais linda. Gente, essa flor eu me apaixonei. Quem me conhece sabe que eu não gosto de flor. Mas, meu, esses agapanto eles são demais. Olha isso. É muito lindo, né? E eles não fazem sujeira. Eu gosto deles por causa disso. É igual a suculenta. E ele tem o azul, né? Tem, tem o... É roxo, né? Roxo. Roxo bem forte. Tem um roxo lá, ó. Ó, vamos ali, ó. Ali? Meio aqui no sol. Olha que coisa mais linda. Gente, essa mata aqui do lado do condomínio é muito gostosa. A gente corta por aqui pra ir no mercado até. É tudo de bom. É tudo pertinho. As coisas aqui em casa. Muito top. Lá tem mais agapanto, morro. Vai, que lindo. Qual bug saiu hoje? Tonta da Meg. Ó, começa com um botãozinho assim, ó. Quando ela só dá flor em outubro, novembro e dezembro. Na metade de dezembro ela já acaba. Daí, esse talo aqui, ó, some e fica só a folhagem. Daí, em outubro ela começa, dá o talo assim e vira essa flor. É linda demais. Aí, lá na praia a gente colocou nas duas laterais do muro, por dentro. E na frente da casa a gente colocou também. Mas como lá chove muito e ela não gosta de chuva, ela não abre bonita. E o azul dela não fica bonito. Daí, como esse ano, essa primavera, deu muita chuva e muito frio aqui em Curitiba, elas não abriram do jeito que elas abrem. Elas ficam redondas, assim, ó. Mas, eu tô estudando sobre elas, tá vendo? E ela é africana, essa planta. E gosta suculenta. Ela não gosta de água. Não gosta de água? Não. É por isso que elas não abriram daquele jeito lindo que tava quando tava macia aqui em Curitiba. Ai, que lindo. Maravilhoso. Olha lá. É tudo aga-planto, gente. Coisa mais linda. Tomara que eles não construam, porque eles cercaram aqui, porque vão construir, né? Uma construtora. Tomara que não construam, pra não acabar com essa mapa linda aqui de Curitiba. E aqui é cheio de priá. Uns coelhinhos. Ai, que lindo. Tem jacu, priá, tem lagarto também, né? Lagarto, jacu, priá, que é uns coelhinhos, uns hamsters gigantes. As capivarinhas. É, as capivaras. Olha que lindo. Lindo, né? E a tonta da Meg, deu pitir e não veio passear no meio dos agapãs hoje. Burrinha. Burrinha é charreteira, né, Burrinha? Olha que coisa mais linda. Pena que o ser humano é horrível, né? Joga lixo pra todo lado. É, olha. Olha aqui. Olha que lixo. Natureza, nota mil. Ser humano. Ser humano. Nota zero. Nota zero. Menos zero ainda. Olha lá. Olha lá o bug. Dá pra ver o bug lá. Tá no final da mapa. O bug sumiu. Tchau. 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 Uma viagem pelos agapantos Uma viagem pelos agapantos Eu vou Desbravando a mata Eu vou levar isso daqui pra Tyler E pra Adriano Pra eles colocarem lá no jardim deles Lindo, né? Olha no meio Que show Caraca, imagina que legal Fazer um casamento só de agapantos É, fica lindo Olha quanta abelha Você viu o tamanho? Acho que era marimbondo gordo Aquilo ali é meio que uma mamangafa Muito show Olha o bugue perdido nos agapantos Oi bugue Ui, eu pisei nos agapantos aqui Ah, tadinho Ai, que dó Que dó Oi bugue Você chegou nos agapantos Ei Você tá com medo? Você tá com medo, medoso? Domingão, né, Jaque? Domingão Passeando com Passeando com os Com o doguinho Com o doguinho Essa mata é do lado de casa, gente Paravilhosa Um lugar Um lugar muito Um lugar muito lindo Tem araucária Tem de tudo aqui Filma aquela araucária lá Lá na frente Passeando com o doguinho Passeando com o doguinho Aí ele 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 Verdade Pode Como é que pode Olha que lindo Gente Não joguem lixo pra fora do carro Não joguem lixo na mata Não joguem lixo, gente Cuida Jogue lixo no lugar do lixo Pronto Não joga Não joga lixo na mata, não Fica tão feio A natureza é tão linda Cheio de lixo Assim, ó Credo E o doguinho passeando O doguinho aproveita tudo O cachorro aqui só tem cara de tonto Gente, como Esse foi o segundo dia Que era pra Meg passear Mas ela me fatiou inteiro, né Aí levamos ela pra casa De volta Pra ela se acalmar Porque ficou muito estressada Mas a gente vai domando a ferinha E já já ela tá andando normal com a gente Se Deus quiser Porque é isso que eu quero Ai, vou cair E a gente aproveitou então pra andar aqui na mata Caminhar, fazer uma caminhadinha Com o bug O bug é esperto Ele aproveita tudo Só que eu tirei ele do meu colo Porque ele tava morrendo de calor No meio desse No meio dessa beleza linda Tá bom, tá bom É o segundo dia da Meg Olha isso, olha isso Olha isso Vamos embora desse lugar E é isso gente Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje Porque ficou divertido pra nós Uma coisa diferente Curte aí Deixa seu comentário O que você faz O que você mais gosta de fazer com seus felinos Ou com seus doguinhos E um beijo no coração de todos Aproveite sua vida Sua natureza São tudo Beijo Tchau Fui